E olha, para quem é da área da estética, tem um programa imperdível. Para quem gosta de novidade também, começou uma das maiores feiras de beleza do Centro-Oeste no pavilhão de exposições do Parque da Cidade aqui em Brasília. E esse evento reúne mais de 700 marcas, pelo menos 125 estandes para você visitar, bater perna e escolher o que comprar. Profissionais de todas as áreas da beleza compartilhando conhecimento. Essa é a melhor parte da RER Brasil. A expectativa é de que 60 mil visitantes passem pelo local e desfrutem dessa estrutura montada para você. Será que um desses visitantes é você? Dá uma olhada no que eu estou falando. No primeiro dia de RER Brasilia, os corredores ficaram cheios. Muita gente de olho no universo da beleza. Está muito bom. O espaço ficou muito melhor esse ano. E eu venho todos os anos. Eu gosto de ver novidades. Os produtos sempre têm novidades. Muito bom. Hoje é o meu primeiro congresso, né? Participando na área dos cílios. Estou gostando muito de aprender, né? Várias técnicas. E assim, coisas para levar para o dia a dia mesmo, para as minhas clientes estar aprendendo. Então, estou gostando muito. A previsão é que durante esses três dias de feira, passem por aqui mais de 60 mil pessoas que vão conhecer mais de 700 produtos expostos aqui pelos estandes da RER Brasilia. Além disso, gira bastante dinheiro, viu? A previsão de vendas é de 14 milhões de reais. A feira, ela é voltada para o profissional da beleza. E a grande maioria de visitantes da feira são de profissionais da beleza. E todo mundo, obviamente, comprando e comprando muito. Porque aqui, na verdade, você tem todas as tendências, todas as novidades. Mais de 700 marcas. Mais de 700 marcas. 130 expositores. Essa é a RER Brasilia. Na RER Brasilia, tem de tudo. Maquiagem, cosméticos, tecnologia e até cursos. Gente, é muito bom. Porque é muito raro acontecer esse tipo de evento aqui em Brasília. Geralmente, sempre em São Paulo. Então, a gente tem que aproveitar a oportunidade. Eu vim para um congresso de cílios, que está acontecendo aqui dentro do RER. E eu vim em busca de muito conhecimento para as minhas clientes, para agregar na minha carreira. Eu acho muito importante. A Karine é analista do SEBRAE. Ela preparou uma agenda cheia para quem trabalha ou quer trabalhar com beleza. Nós estamos com mais de 45 estandes sendo apoiados aqui pelo SEBRAE. Onde eles estão tendo oportunidade de acesso ao mercado, de levar o produto deles, de fazer novos contatos. Paralelo a isso, a gente está com um estande institucional. Onde a gente trouxe um cronograma de três dias de conteúdo, tanto na parte técnica como na parte de gestão. A gente está com cursos de tricologia. São cursos rápidos, mas que despertam no empresário aquela busca por um conhecimento. Érica, que é uma das organizadoras da feira, disse que neste ano o evento focou ainda mais na qualificação profissional. Além dos estandes estarem fornecendo os produtos, os congressos profissionais, eles trazem profissionais super renomados do Brasil inteiro para ensinar essas técnicas aqui em Brasília. Então eles não precisam sair daqui. E uma coisa que eu estava vendo muito, Dani, é que 90% dos estandes que estão aqui na Réa Brasília são estandes de marcas nacionais. O uso de tecnologia nos nossos cosméticos, principalmente nos capilares, ele tem surpreendido. A Marla trabalha com apliques de cabelo e tinha o sonho de ter um estande na feira e realizou. Eu sempre vinha na feira Réa Brasília e falava assim, um dia eu vou estar aí. E aconteceu em menos de três anos, né? E a gente está aqui com um estande maravilhoso, super instagramável. A minha técnica, ela é uma técnica rápida, que o profissional consegue fazer rápido, a cliente também vai embora muito rápido. É feito em menos de uma hora, não sente dor, não estraga o cabelo, não dá tração. Pelo contrário, ajuda a crescer o cabelo. Oportunidade boa também para quem gosta de um bom produto pagando pouco. Aqui todas as grandes marcas do Brasil e do mundo estão aqui dentro da Réa Brasília. E obviamente, produtos de qualidade e óbvio também com preço de feira realmente, preço promocional. Gente, a gente tem que ir amarrada para um negócio desse, amarra a gente, porque senão a gente vai gastar o dinheiro todo, que ainda começou o mês agora, já pagamos as contas. Ficou só o restinho. A gente vai para a Réa Brasília, faz o quê? Gasta o resto tudo lá. Aí o homem fala assim, você não já tem batom o suficiente, senhora? Você não já tem creme o suficiente? Mas aí tem as novidades. A gente quer o novo, a gente quer a paleta nova. Quer a chapinha mais moderna, fala a verdade. Quer pegar uma dica com um profissional desse, como é que cachê é melhor? Quer um aplique desse para dar uma causada no fim de semana? Vai, mulherada, gasta o resto do dinheiro na Réa Brasília. Você merece, você trabalha para isso. O Réa Brasília vai até amanhã, às 9 horas da noite, ingresso custa 10 reais, paga 10, gasta 500. Mas vai, porque mulher gosta. E você, marido, vai junto para carregar a sacola da sua mulher. Vai desfilar.